Ela perdeu o juízo com a gaia que levou, tá um rolo do carai O bicho pegou, ela convocou o bonde, fechamento do terror Agora tu vai ver, o rolo compressor Dá catuabá pra ela que a danada quer beber E o destino é cinco letras Atenção meninas, segue o boiler Palavras do GW Segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou Desce com todo o vapor, sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou É o cego abusado Amigado né pai E aí deixa aí, é mais um hit Fica tranquilo jovem Ela perdeu o juízo com a gaia que levou Tá um rolo do carai, o bicho pegou Ela convocou o bonde, fechamento do terror Agora tu vai ver, o rolo compressor Dá catuabá pra ela que a danada quer beber E o destino é cinco letras Atenção meninas, segue o baile Palavras do GW Segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou Desce com todo o vapor, sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou DJ VACO É o hit da cidade, tá ligado né pai É o cego abusado E aí E aí Obrigado.